Pode ser, pode par, pode crer Sei lá, vi, tanto paz, tanto terêncio Pode ser, pode par, pode crer Sei lá, vi, tanto paz, tanto terêncio Aqui dentro tá quente Aqui dentro tá quente E tá ficando mais ao passo pra frente Aqui dentro tá quente E tá ficando mais ao passo pra frente É, encaldeirando Pode ser, pode par, pode par, pode crer Viver aqui no que faz Sei lá, vi, tanto paz, tanto ter Vem pra te exceder Sei lá, vi, tanto paz, tanto terêncio Tá quente pra quem quer E tá ficando mais ao passo pra frente Cadê? Cadê? Cadê você? Tá com medo do quê? Tá com medo do quê? Eu quero cara de burro Tá com sua cara Não quero cara de burro Tá com sua cara Cadê? Cadê você? Tá com medo do quê? Não quero cara de burro, dá a sua cara capa Aqui dentro daquele... Aqui dentro da quem tem, me tá ficando mais, dá o passo pra aprender Aqui dentro da quem tem, me tá ficando mais, dá o passo pra aprender Aqui dentro da quem tem, me tá ficando mais, dá o passo pra aprender Encaldeirando 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 Encaldeirando